Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e hoje eu estou de volta em mais um Build Battle em dupla para vocês Mas hoje eu não vou jogar Build Battle em dupla com qualquer pessoa, não Eu chamei uma pessoa muito especial para participar do Build Battle com o JazzGhost Então, pode vir JazzGhost! Hoje o Build Battle, o JazzGhost vai jogar com o JazzGhost assustado Que cara é essa, o JazzGhost? Ai, nossa senhora, apareceu um menino atrás da porta, ele me deu um susto Galera, o tema de hoje foi computador, será que o JazzGhost e o JazzGhost conseguem ganhar nessa? Desafio lançado, confira, lembra, se vocês quiserem mais Build Battle, dê seu joinha E vamos que vamos para o vídeo de hoje Vamos ver os temas, computador, Marte, girafa, pêncil Ih, vai ganhar computador, amor, já era A gente pode fazer um bonequinho, você está no computador Só eu que votei em girafa Tá, vamos fazer um bonequinho, você está no computador Tá Vamos lá, porque tem que ser assim, né? Jogando Minecraft? Minecraft? Amor, você vai fazer a mesa para nós A mesa, ó, tem que vir aqui, ó Aqui assim, ó Aí você vai subir as pernas da mesa aí, por favor Esse que é o menino? Isso Não, o menino está de bermuda Ah, tá? Tá Então tá bom Tá calor Verão Beija, beija, tá calor Não, amor Não, as pernas estão muito grandes Ele está sentado Muito grande Tchau, vai Você está fazendo o menino muito grande Tchau, o que você está fazendo? Tô pôr no bermuda Jazz Gold, o que você está fazendo? Eu tô vendo Será que está errada aqui, ó E essa mesa feia? Por que que a mesa é torta? Tá torta? Tá Então arruma para nós Fazendo favor Não, acho que vai ser mais para cá Aqui a gente põe gaveta Beleza Então eu estou fazendo o menino Menino Onde que eu começo a porrer? Vamos lá, galera Jazz Ghost, Jazz Ghost Constrói O melhor do Jazz Ghost É, meu Jazz Ghost Pro Jazz Ghost Noob Não, você constrói bem o Jazz Ghost Ah, tá Ah, tá Peraí, amor Tá muito baixo Olha só Como é que tá baixo Esse menino aqui tem a barriga comprida Nossa senhora A mesa vai ficar compridona, Zé Não tem problema não Não tem problema não Manda ver, eu confio A gente tem 5 minutos Tá de boa Isso Bota mais ou menos na altura Puxa um pouquinho para cá Para não ficar Eita Aqui é para quebrar Fazer aquela cara bem básica, galera Para não perder muito tempo nisso Que a gente tem que fazer Monitor Teclado Tica na gata Beleza Mano, eu tô Destroçando o meu negócio aqui Destroçando o que? Destroçando Você conhece esse verbo Destroçar? Sim Então Eu tô metendo o dedo Na buleia aqui Oh, Jazz Ghost, amor Só que o Jazz Ghost Tá de regata Esse O Jazz Ghost Tá calor Ah, é por isso Então Jazz Ghost Ticão calão Jazz Ghost Ticão calão Você é besta assim mesmo E você aprendendo Aprendi com o Jazz Ghost Assustado Que é você Galera, lembrando Se vocês escutem build battle Em dupla Querem mais build battle Em dupla Aqui Não se esqueçam De deixar o seu joinha Ok Em dupla com a Sherry Isso, amor Você tá me orgulhando Com a Sherry não Com o Jazz Não Em dupla com a Sherry Sherry, 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 Sherry Ha Beleza Vamos focar Agora Peraí que tá errado Isso aqui Em fazer Então eu sou o Jazz Ghost Você é o Jazz Ghost Então eu vou te falar Quanto que é 14 vezes 50 Para Mô, você topa Engrossar pra mim Ah, boa, boa, boa Vai fazendo aí Que eu vou fazer o PC, mô Tá bom Fazer um negócio bem básico Que galera O PC Você quer Ai, ai, gente Vamos lá, né Vamos focar aqui A gente não tem tempo A perder Não é pra fazer PC É pra fazer computer Uai E computer é o que? Quer dizer, na verdade O PC Ele é um tipo de computer Estou certo? Eu acho que esses botões Tá horrível Sherry, foco na Na proteína Tá muito ruim Beleza Porém que a gente não tem espaço Pro mouse, né Sherry? Vou fazer o seguinte Vou tacar o teclado mais pra cá Pera, pera Isso aqui vai virar o mouse Calma Fazer ele coisado Como é que fala? Canhoto Eu sou canhoto E não uso mouse assim Então Ah, então eu sou errado Ah, tá Beleza Aí o monitorzinho Vou colocar aqui Tá meio desproporcional, né O posicionamento das paradas Você podia botar, sei lá Um Um abajur Talvez aí do lado Só pra balancear Entende? Beleza É porque aqui era pra ter umas gavetas Cadê o monitor cabuloso? Gigantesco Bom, precisa da sua ajuda Precisa da ajuda Você vai colocar por dentro aqui Ou preto Ou package ice Aqui, ó Onde é que eu tô Tá vendo? O monitor Você vai fazer a tela do monitor Basicamente Era pra fazer o Minecraft Ai, amor Acho que não vai dar tempo não Será que vai? Vai, vai, vai Manda ver então Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Isso, bota a terra embaixo Ah, não, entendi o que você fez Entendi Vai, bota o céu azul Foca no céu azul Enquanto isso Eu vou fazendo aqui a gaveta Eita Mas o céu vai ficar na mesma Profundidade, né? Isso, isso Na mesma profundidade Pode botar Eu tô fazendo aqui Isso aqui é Minecraft 2D Minecraft 2D Pior que já fizeram Umas cópias aí Que é justamente isso Nossa, nosso boneco tá sem cadeira Tá frutando Meu Deus do céu Não vai dar tempo Agora ferrou Vai sentir esmoço assim Vai, 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 vai Beleza Bota aqui Aqui assim tá bom Nossa, ainda tem que terminar aqui Vai, amor Faz um Minecraft bonitinho Bota umas árvores Calma aí Tô fazendo gaveta aqui, ó Tá, beleza Eu vou fazer a árvore aqui Botar a nuvem Beleza Sol Foca aí então Foca aí que eu tô Tô nervosa Nossa, 16 segundos 16 segundos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, tá bom Vai, deu pra fazer Deu pra fazer Brilhou Não ficou inacabado ali embaixo Mas tudo bem Vamos lá Olha isso Tá quase igual Mas Tá quase igual É, olha só Regata Calça azul Olha a pulseira Nossa, amor Olha Ok, né Que lindo Que lindo o quê? Ah, aqui ficou legal É, aqui Parece que foi uma pessoa Que trabalhou o monitor E outra trabalhou o teclado Nada demais ainda também Lembrando, pessoal É um trabalho em dupla Feito em 6, 7 minutos Tá ligado? Então eu sou exigente mesmo Se fosse o vídeo velho normal Ok Mano, esse teclado aqui O cara só soltou Umas teclas aleatórias É Tá tudo aleatório aqui, galera Não, porque soltou É velho Também não Olha o Jazz Ghost aqui, ó O Jazz Ghost Cadê? É você Ah Beleza Deixa eu ver Olha esse Ficou da hora, hein Esse eu gostei Ele botou uma batata frita Só que o mouse Sai do lado errado Só é o mouse de canhoto Que você falou Esse ficou legal É Não, esse aqui é Pupizinho Salve pra Luísa 5303 Salve Luísa Ah, é o da Luísa Vamos ver Ok Ok Ela pelo menos botou a CPU, né O nosso não tinha CPU A do Jazz Ghost A do Jazz Ghost Vamos ver Esse aqui Nossa Ele tá muito afastado Mas ficou legal Gostei Mas olha a cadeira Ficou linda Ficou da hora mesmo Olha, tem até O gabinete Vamos ver É Não Muito Entendi também Deixa eu ver esse Ah A telinha pequenininha É Parece um especial antigo De tubo Fraga Ó Ganhamos Jazz Ghost Jazz Ghost Fizeram Jazz Ghost Jogaram Minecraft Com Jazz Ghost E Ganhamos Like no vídeo É isso É isso Ai Lu Like no vídeo Valeu Bom galera Nós vamos ficar por aqui No vídeo Espero que vocês tenham gostado Do Build Battle Em dupla Com o Jazz Ghost Tchero O que você achou De você ser Jazz Ghost Por um dia Eu fui legal Só isso Foi muito doido Pena que eu não Foi da hora Foi da hora Oi Luís Vamos terminar o vídeo Junto aqui Vamos terminar o vídeo Do lado das Luís Aqui que participou Do Build Battle Com a gente Galera Se vocês curtiram o vídeo Não esqueçam de deixar O seu joinha Quer mais Build Battle Em dupla Também deixe seu joinha E escreve O que vocês acharam Do vídeo E nos comentários Beleza Fico por aqui Até a próxima Falou e fui Tchau pessoal Tchau